Quem sabe ajuda a gente Os dias passam devagar Eu vou andando sem cansar Não posso desistir de amar Alguém que eu tanto esperei Não sei que tem os meus defeitos Mas entenda, ninguém é perfeito Eu tenho tanto medo De ficar sozinho outra vez Se um dia te fiz chorar Me perdoa a paixão Não foi minha intenção Não consigo mais viver assim Sem você perto de mim Eu te amo de verdade Pode acreditar Coração quer te ver voltar Todo mundo erra E o meu erro foi não confiar Aprendi com a distância e com a solidão Que a saudade pode machucar um coração Dá mais uma chance Pra gente viver essa louca paixão Os dias passam devagar Eu vou andando sem cansar Não posso desistir de amar Alguém que eu tanto esperei Sei que tem os meus defeitos Mas entenda, ninguém é perfeito Eu tenho tanto medo Com medo de ficar sozinho outra vez Se um dia te fiz chorar Me perdoa a paixão Me perdoa a paixão Não foi minha intenção Não consigo mais viver assim Sem você perto de mim Se eu te amo de verdade Pode acreditar Coração quer te ver voltar Todo mundo erra E o meu erro foi não confiar Aprendi com a distância e com a solidão Que a saudade pode machucar um coração Dá mais uma chance Dá mais uma chance Pra gente viver essa paixão Eu te amo de verdade Pode acreditar Coração quer te ver voltar Todo mundo erra E o meu erro foi não confiar Aprendi com a distância e com a solidão Que a saudade pode machucar um coração Dá mais uma chance Dá mais uma chance Pra gente viver essa louca paixão